Se tratar de Copa do Mundo, né, é sempre um frisinho na barriga, né, e estreia, então, mas que o grupo tá tranquilo, né, estamos cientes do que temos que fazer em campo, impor o nosso ritmo e jogar sempre em prol da vitória. É uma oportunidade única, né, de ser capitão, não foge muito da minha personalidade, do meu convívio com o grupo, eu acho que aqui também tem vários líderes, né, e eu vou procurar passar o que eu tenho de melhor, dentro e fora do campo.